Eu to com 50 também Sei lá, mas eu to 50 diferenciado Vamos pulando aqui, já marca Quanto tempo tá? Meia hora Acho que usei que foi na... Não solta tanto de gente Caralho Caralho Caralho, eu vou terminar a quest Quero falar caralho Pula, time Ai caralho, eu to aqui embaixo Foi Caetano no lugar Cara, ele matou muita gente Ah, mas ela começou a pegar muito nos guarda, véi Cara, sabe o que faltou? O Colo Gravit, véi Eu to vivo Vamos pegar mais Luna Heads? Vou meter o pé Ué, cadê uma coisa de Luna Heads? Socorro, Pogshape Por que não dá pra dar Luna Heads? Meu Deus Você só consegue dar Luna Heads agora se... Se eu tiver Luna Vamos lá Obrigado.